O que há de verdade na história de que Raiz se ofereceu para trabalhar na CBF? No vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou te contar se o Grêmio tem razão em suspeitar que o Flamengo quer Diego Tardelli e qual é o novo alvo para a camisa nova e rubro-negra depois do não acerto financeiro com o Diego Costa do Atlético de Madrid. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola e queria começar o vídeo de hoje te contando um bastidor que anda fervendo em Porto Alegre. A diretoria do Grêmio está revoltada com o Diego Tardelli. Há suspeita no clube de que o Tardelli está forçando a barra para se mudar para o Flamengo. O diretor jurídico do Grêmio recentemente chegou a usar o Twitter para detonar o Tardelli. Ele disse que pessoas com pouco ou com muito dinheiro acabam se tornando um problema. No caso específico do Tardelli, a referência se dá em relação à ganância do Tardelli. Já é um cara extremamente rico e que ainda quer mais dinheiro. O Grêmio tem a convicção de que o Flamengo ofereceu mais do que ele ganha atualmente. Salário superior a um milhão de reais, incluindo salários, direitos de imagem, luvas, entre outros bônus. Mas fui confirmar essa informação com uma pessoa da minha confiança do Flamengo e a afirmação, mais do que a afirmação, a garantia é de que o Tardelli não está nos planos do Flamengo. Que ele nem se encaixa nessa função do camisa 9 de referência, que joga de costas para o gol, que é bom no jogo aéreo, é o pivô que o Jorge Jesus tanto busca. Então, enquanto o Grêmio desconfia do comportamento do Tardelli, por entender que o Flamengo está por trás, o rubro negro assegura que o Tardelli não faz parte dos planos, que não fez e nem fará proposta, nem para o Tardelli, nem também para o Grêmio. Ainda em cima do Tardelli, circulou nas redes sociais nos últimos dias a notícia de que o São Paulo teria interesse. Também conversei com uma fonte minha dentro do São Paulo e a declaração foi de que o Cuca não tem o menor interesse no Tardelli. Eles já trabalharam juntos na China e no próprio São Paulo e dá para dizer que a relação entre ambos não é nada amistosa. A pergunta que fica no ar, levando em consideração que nem Flamengo e nem São Paulo querem é por que o Tardelli tem arranjado tanta confusão? Como camisa nova ele não funcionou, como ponta, aberto por um dos lados do campo também não. Renato Gaúcho, presidente Romildo Bolzã, o próprio diretor jurídico de quem eu falei agora há pouco, muita gente bastante chateada com o Tardelli. Investimento altíssimo e retorno até agora quase nenhum. Aproveitando que eu falei do Flamengo, Quero te atualizar sobre a situação do Diego Costa e sobre o novo alvo. Eu disse ao longo do fim de semana que o Flamengo fez uma proposta oficial ao Atlético de Madrid para contar com o centroavante brasileiro de 30 anos de idade. Mas dá para dizer que essa possibilidade já está descartada. E o motivo é financeiro. O Atlético de Madrid não aceitou os 10 milhões de euros oferecidos e já disse que também não aceitaria os 13 milhões de euros, máximos que o Flamengo ofereceria para tentar contratar o centroavante. O Flamengo nem insistiu muito porque o Diego Costa também não se mostrou muito motivado a aceitar uma redução salarial. Hoje ele ganha cerca de 2 milhões e 700 mil reais por mês de salário no Atlético de Madrid. Então ele vai dar preferência a continuar na própria Europa ou eventualmente se não houver propostas para seguir no Atlético de Madrid onde tem mais dois anos de contrato. Ainda que tenha de ficar na reserva como aconteceu no segundo semestre da temporada passada quando perdeu a posição para o Morata. Então dá para descartar o Diego Costa e dá para dizer que um dos novos alvos do Flamengo é Rondon, centroavante venezuelano, que disputou a Copa América recentemente em território brasileiro. Ele inclusive jogou e teve uma atuação de razoável para boa contra a seleção brasileira. Acabou perdendo uma cabeçada que poderia ter dado a vitória à Venezuela naquele empate em 0x0. O Rondon jogou a última temporada na Premier League pelo Newcastle. E essa é a grande dificuldade para o Flamengo concorrer com o time da Premier League que paga em libras uma moeda muito mais valorizada na comparação com o Real. Assim como já falei em relação ao Diego Costa, contratar o Rondon não será missão fácil. Mas a diretoria do Flamengo, representada por Marcos Brás e Bruno Spindel, está na Europa em busca desse centroavante, desse camisa 9, do jogador de referência na área para atender ao desejo de Jorge Jesus. O que eu posso te garantir é que qualquer avanço nessa negociação e eu volto para gravar mais um vídeo para deixar você bem atualizado. Quero falar agora sobre Raí e CBF. Nesse domingo, durante um programa no Fox Sports, o presidente corintiano André Sanchez assegurou que o Raí se ofereceu para trabalhar na CBF, mais especificamente no lugar de Edu Gaspar como coordenador de seleções. Você já deve saber que o Edu trocou a seleção pelo Arsenal assim que a Copa América acabou. O juninho paulista, inclusive, já foi colocado no lugar do Edu Gaspar. A informação que o Andrés passou se dá de algumas semanas atrás, enquanto o Edu ainda não havia saído da CBF e nem o Juninho havia sido confirmado. O que eu tenho de informação e posso trazer para você é que o Andrés não é o único que tem essa informação. Outro dia, o dirigente de outro grande clube de São Paulo já havia me assegurado que o Raí de fato se ofereceu. Entrei em contato com a diretoria de comunicação do São Paulo, que negou com veemência esse contato. Algo mais do que natural, né? O São Paulo tem que tentar manter a imagem do Raí o mínimo arranhada possível. Mas entrei em contato com uma pessoa da minha confiança na CBF e de fato essa pessoa me confirmou que o Raí deu uma sondada. Quis entender a situação do Edu Gaspar, quais eram os planos da CBF em relação a esse novo dirigente para substituir o Edu e se colocando à disposição. E os bastidores dessa situação não terminam por aí. Uma das minhas fontes assegurou que o Rogério Caboclo, novo presidente da CBF e muito ligado a todos os dirigentes do São Paulo, entrou em contato com o presidente São Paulino Leco para comunicar que o Raí havia se oferecido. Isso pegou muito mal dentro do Morumbi, com vários diretores próximos ao Leco exigindo a demissão do Raí. O Leco decidiu contornar a situação e segurou o Raí como diretor executivo de futebol do São Paulo dando carta branca para ele, pelo menos até o fim dessa temporada. A grande indagação é, e se os resultados não aparecerem? Como é que vai ficar essa pressão em cima do Raí? Isso só o tempo vai responder. Bom, eram essas as informações que eu queria passar para você. Espero que tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. Além de usar o espaço para comentários, para deixar opinião, crítica, sugestão, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!